Pois é, estou aqui com o senhor Domingos, com o senhor Avelar, contando as histórias setenárias, como surgiu a família Matias. Hoje eu não vou dizer brincadeira com vocês. Esses amigos não sei lá. Se fosse lá no Rio, eu ia dizer. Mas hoje eu estou quieto. Está quieto? O que é a brincadeira? Qual é a brincadeira minha? Tem brincadeira burra. Sadia, né? É. Você vai para uma festa. Você está em uma festa. Aí é festa de casamento, aí tem matado muito boi, é puro, é bode. Aí você diz, rapaz, o que é que está precisando aí, mas aí, está precisando de faro? Aí o cara diz, para quem é que tu queres? É o que já tem não, é o que já tem não, é o que já tem? Mas eu já sei, eu já sei. Isso aí que me trouxe apelido meu, e não relaxão. É santinho, eu compara o livro. E é, chamava, Antônio Farofa. Antônio Farofa? Eu conversava muito, né? Mas porque eu não sei que conversava muito, aí ele dizia, aí ele dizia a ela, ei, eu quero daquela farofa que tu queres ver, aí amarelo. Aí ela foi e botou esse nome. Aí ficou. Antônio Farofa. E por isso ficou. Aí chamava Antônio Farofa, era o povo dos outros, ia tudo, e chamava ele dizendo Antônio Farofa. Oxe, essa eu não sabia não. Aí, mas lá eu tinha o apelido, Antônio Maria Pedro, né? Não, eu chamava Maria Pedro. Mas depois que eu, meu avô foi quem me criou. E eu colocaram meu apelido, Antônio Domingo. Se chamava Antônio Domingo, Antônio Domingo, que você falou, como é o nome do anterior? Antônio Maria Pedro. Antônio Maria Pedro, ninguém conhece, chama aqui na rua Antônio Domingo, todo mundo conhece. Acou, né? Antônio Domingo, um bocado de gente se chama aí de Antônio Domingo, não sabe quem é. Não sabe quem é, ó. Antônio Maria Pedro, já sabe quem é, né? Vai se chamar Antônio Farofa, todo mundo conhece. Tá vendo como é as coisas? Eu não gosto de chamar Antônio Domingo. Isso que você sabe é lá. Mas, ó, se eu for contar a você os apelidos que eu tenho, é muito. Eu disse, no vídeo, mas era escondido. Mas o vídeo mostrou você, não foi? Foi, eu tinha esse apelido. Aí descobri, ó. Essa é a brincadeira sadia de, ó. Então, esse é o apelido meu, porque eu só tinha que comprar o livro. Pois. Quando a gente ia trabalhar nas cães, ela chegava gritando nois. Aí o Zé Rosa, ia gritava de longe. Eu ia dizer, eita galinha, a mozada da mulher. E aí ela disse, eita galinha, essa galinha, eu não paro ali, essa santinha. Eita, santinha do mastigado danado. E aí a mozada do Tão e Farofa. Eita menino, essas histórias setenárias que a gente gosta de ouvir, né? Essa história sadia do Matias, é velha, viu? É velha, né? É velha. É velha que vem do... Por causa que o Cabo chamava Matias. São José do Rio do Peixe. Rio do Peixe, né? Não sei, tem que não dá nada. Tem que ter entendido. Foi, eu disse, a família Matias. Veio lá esse Matias de lá. E aí são mil. Não era família. Não existia família Matias. Ele veio para Matias. Mas quando chegou aqui, se transformou. E hoje está aí, né? E o Guadir morreu. Morreu muito já. E tem muito. Morreu, mas tem muito. Não acaba fácil, não. Porque isso é só uma guerra. Porque a guerra é que mata tudo de uma vez. E a família é grande. É verdade. Porque começa neto, bisneto, tataraneto. Até que chega um tipo que tem só uma porcentagem de sangue. Não tem nem como explicar como é a família. Não sabe nem de onde surgiu, né? O tataraneto já é quase o filho. É o quê, tataraneto? É o quê? Rapaz, tem um escanchaneto, né? Que chama, né? Pronto. Depois de sair, o que é mais? É a quinta geração. É a nova geração. A sexta geração. Mas você sabe que a guerra já vem na traíra? Hã? Hã? A guerra já vem na traíra. Na traíra? Hã? 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 Você sabe? Hã? Hã? Você tem medo? Hã? Não, porque quando você pega uma traíra aqui, você tem que tirar a guerra. Eita, o céu é lá. Pois é. Ei, Luiz. O homem veio aqui. O céu é lá. Tô aqui. Só faltou você aqui nessa conversa centenária. Lembrando nos tempos do passado. Como surgiu a família Matias. E tô aqui, mas o seu Antônio Domingo também. E vão ter esses dois cabos aí que... Porque eu aí, que eu contei essa história que o Domingo contou. Mas terá muitos deles aí que já contam de outra forma. De outra forma. Que não sabem. Que tem diferença de contar. Pode ser mais novo, pode ser até mais velho. Não sei, né? É. Quem sabe é o estoureiro que vai contar. É verdade, é verdade. Pois é, rapaz. Então, a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Esse tempo que eu tô contando é o tempo que veio de meu tio, que é irmão de meu pai. Do Domingo Matias lá. Ele me contou na casa dele, no Limoeiro. Foi, né? Ele contou essa história. E deve ter sido a mãe dele que contou. Pode ser. Agora? A mãe dele é da mais velha. Até dali do Limoeiro foi a mãe da dona Amélia. Eu conheci ela ainda. Eu conheci a tua avó. Pois é. Eu não conheci o marido dela, mas ela eu conheci. O marido dela era... Era... E aí, João... E aí, João... Joaquim... Matias. Não, não era melhor. Eu não sei o que eu tenho aqui, né? Eu tenho... Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Agora, assim, assim... E me lembra o que eu vou levar aí? Maraço, Matias e Ferreira também. Esse negócio de... Danta. Já veio do povo de Antônio e Danta. Assim, da descendenção, né? É. Cantor de Antônio e Danta era o povo de vocês. Não, já... Já... Já veio... Já veio... Agora, já que os senhores estão falando em Danta, agora vamos tirar uma dúvida aí. Esse Danta aí... É parentesco dos Danta ali do Jotobá? Não sei. Pode ser. Porque o meu cunhado, casado com a minha irmã, é dos Danta, né? Tem Danto, né? Leonardo, que é ali do pessoal de Creuza. Jotobá ali, aquele povo ali... É Danta, tem... Não, 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 cara, que é... Já foi, ou é, candidato a vereador, ele é dos Danta. Dali do Jotobá? Lírio, né? É... Agora, me falhou a memória agora, meu Deus do céu, como é o nome dele, meu Deus do céu. Que é o dos Danta ali, que foi vereador, né? Ali do Jotobá, né? Como é o nome dele, senhor? Agora, ele era do lado de Belmonte. É, do vereador do Belmonte ali, é, que hoje é dos... É família da gente. Então, o senhor é família de Léo ainda, que é os Dantas ali do Jotobá, ali. Ele tem Danta no meio. Mas, para esse fundamento, esse negócio, tem fundamento uma coisa. Lembrando aqui, de um artista, ele é da Paraíba, da Inglaterra, né? Ele era ali. Quem? Doiswal Danta? Doiswal Danta. Sim. Doiswal Danta é de lá. É. Será que Doiswal Danta faz parte dessa família também? Quem sabe? Tudo é possível, né? Então, um mistério para a pessoa entender, né? Meu nome dele, meu Deus do céu. Agora, do vereador ali, de... Ex-vereador de Jotobá, né? O maior jantaneiro, o maior jantaneiro... É, o maior jantaneiro, o maior jantaneiro... O maior jantaneiro, o maior jantaneiro... Maro, né? Mas, que é Maro, parece, né? É, parece que é. É, ele... É, ele é... Compositor, maior compositor. É, que eles são famílias dele lá. Eu não sei se ele... Eu não lembro... 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 É toda uma família só. É igual os Lopes da gente aqui, né? Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que é... Que a família é grande. Eu casou com dois irmãos. É, igual a nossa família. Foi através de família, Miriam. Isso aí. A nossa família faz a casa de família Pereira... Maria. Pereira e Lopes. É, família... As famílias dos Lopes. É... Já vem lá de Mirandiva, né? É, não. Os Lopes ali... Olha, e os Pereira de Floresta. Pois é. Olha, eu tenho família. Pois é, eu... Eu já conversei bastante. Mas está cedo, Sabelela. E descobrimos aqui, Doutor, que surgiu a família Matias. Não é? É, Doutor. Oi, mãe. Dona Lourdes. Espera para o almoço. Olha, espera para o almoço, Sabelela. Não, eu vou chegando. Porque pode ser que... A mulher já esteja esperando por eu lá. Sim. E o rapaz do carro... Aí nunca é esperado. É, é novo, está certo. Não é? Não é mais. Não posso estar pronta. Não. Outro dia, eu não vou para o almoço. Está certo. Mas é mesmo. Mas é mesmo. Eu vou vir no transporte seu, ou você demora. É. Não é isso? Porque é no transporte do outro, se não chegar, o cabelo fica... Diga lá, lá. Diga lá, lá, que deixa a barriga lá e vem também para almoçar mais novo. Eu vou desviar ela, viu? Eita, é isso aí. Eu tenho aqui que o senhor vai lá. Vem me fazer uma visita aqui. É, é. Deus, que potreza vocês todos. Gosto muito de minha irmã. Gosto muito de minha irmã. Gosto de toda a família da gente. Está certo. E gosto de Lala também. Ah, Maria que ganha uma filha para mim. Olha, sabe? Ah, Maria, eu gosto mais dela. Ela vai te dar uma roce de mamãe. Viu? Olha, olha... Dá um abraço daquela menina. Diga ela que eu mandei um abraço muito forte. Viu? Viu? Ela tentou abraçar. Viu, para lá? É... O teu sogro, que era o pai de Madorinha, conviveu muito com minha mãe na casa de Madinha Zavé, Zé Ferreira. Ele contava, eu vi sua mãe mocinha nova na casa de Madinha Zavé, me lembra de tudo, Zé Ferreira. Eu lembro até do tempo que era tua irmã, que fugiu daqui da casa, foi barrar e salveu na casa de Madinha e ele foi dar conselho e ela disse, não, o conselho foi esse que eu tenho vindo logo para cá. Sabe quantos anos mais não passou sem dar notícia? Nove anos. Nove anos. Eu estava lá na barracia. Para mim, nós está ajeitando para morrer, não sei. Ele está limpando o galo. Chegou um carro, parou ali na cancela e desceu um menino desse tamanho e abriu a cancela. Era marinha e eu não sabia o que ela era. Aí quem queria com ela era Joaquim Maroto, tinha um carro de praça na época. Aí quando eu cheguei na casa de Padre Madinha Zavé, ele disse, vem aqui Antônio. Aí chega Antônio. Esse aqui é uma pessoa, se você conhece essa pessoa. Quando eu cheguei na comunhão, era marinha. Nove anos. Daquinha Zé Newton. Nós estamos aí, a gente vai contar a história lá no Linoeiro. Porque o seu Avelar aqui vai limpar o engenhar, né? Fazer a limpeza lá, para poder o pessoal sair para lá e contar a história. Aí nós vamos levar a Tom, hein? Eu tenho a história para contar. Nós vamos contar a história mesmo lá. Eu vou ligar para ele aqui. Após o Avelar, muito obrigado por o senhor ter vindo. Eu agradeço por ter vindo aqui. Fico satisfeito com o Padre Madinha. E já agradeci a sua mãe. Pronto. Porque hoje ela é da família de nós também agora. Mas a consideração é grande demais. Eu gosto muito do Padre Madinha. Tá bom. Estamos lá, né?